Bom dia, pessoal! Deu uma pausa no vídeo, mas hoje eu voltei. Olha a quantidade de flores pra me falar pra vocês. Muitas flores. Tem flores por lá, tem flores por lá. Muitíssimas flores. Vamos dar uma voltinha no quintal? Hoje, gente? Então, vamos mostrar aqui como que está a LM3. Gente, está uma formosura. Olha, aqui aparece um pouco o vinho, mas está bem negra, gente. Que eu deixei ela na sombra. Já tem uns dias que ela está ficando aqui na sombra, né? Olha só as flores lindas abrindo, abrindo, que é uma perfeição. Olha a quantidade de flores, gente. E eu fico assim, tentando pegar a cor, mas aí bate a claridade por trás e não pega a cor real. Sabe? Porque bate a claridade e não pega. E olha só, gente, como não ficar feliz com uma planta dessa. Com uma quantidade de flores. É uma perfeição. Já estou sonhando com ela podada. Igual a minha amiga. Toda podadinha. Nessa altura, sim. Já pensou? Ela coberta com essa quantidade de flores. E o engraçado, ó, que ela já está florindo aqui de novo. Depois eu vou olhar lá nos outros vídeos o que é adubo que eu coloquei. Se foi o fosfato simples ou foi o fúzio. Mas aí eu vou colocar na descrição qual adubo que eu usei. Que eu vou olhar lá nos outros vídeos e vou lembrar. Porque às vezes eu coloco um, às vezes eu coloco o outro. E olha só. Essa planta, ela não floria, gente. Ah, não, 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 não mesmo. Aí minha amiga me deu ela de presente. Aí eu passei ela por fosfato simples. Ela engordou. Aí depois eu passei ela pra cá. Só que eu não lembro qual foi o adubo que eu já usei aqui. Mas olha só, né? É um bruto de um cavalo, gente. Não dá pra ver no vídeo. Mas o bicho está gigante. Está um manga larga de verdade. Pra florir desse jeito, né? Essas aqui já é brotinha. Eu vou até tirar porque eu quero deixar ela só em M3. Uma perfeição. Flores pra todo lado. Eu estou, tive até que amarrar aqui. Pra segurar esse galho aqui em pezinho. Pra mim poder mostrar pra vocês. Gente, aqui está mais avermelhada assim. Isso aqui, ó. Já desbotou, desbotou. Mas não está vermelhinho desse jeito. Vocês pensam a sensação. Eu vou de longe. Que aí pega melhor. Olha a sensação de ver a negritude dessa moça. A beleza da minha menina. Da minha menina dinossauro. Porque ela tem um formato de dinossauro, sabe? Das pernona. Olha que coisa mais linda. E essa bacia, ela é bem larga a boca dela. Sabe? Bem larga mesmo. Então, ela está gigante. Enorme. Linda. Esse daqui foi Mimos de Reginalda. Eu vou até mandar esse vídeo pra ela. O link. Pra ela dar uma olhada. Olha que coisa mais linda, Reginalda. Linda, linda, linda essa moça. Ó. Flores pra todo lado. Uma quantidade de flores. Tá um arraso. Como não babar, né, gente? Eu vou começar daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Que lindeza, gente. Aí não dá pra ver. Porque no vídeo não pega tudo, né? Assim, a perfeição dessa LM3. Olha só. E a LM3 é bom. É diferente. Porque as folhas dela é bem clarinhas. Não é que nem a L14. A L5. Aquelas lá, né? Agora vamos dar outra voltinha. Olha aqui, gente. Stagust. Stagust. Sei lá esse nome, gente. É muito... E quiabo. Eu prefiro a quiabo mesmo. Que ela veio assim, né? É uma lindeza. Meu Deus do céu, mamãe. Coisa mais fofa. E dá de buquê, gente. Ela dá de buquê. E é muito linda. Olha só. Meu Deus. Tá uma perfeição. Agora linda é essa daqui, gente. Olha a TS324. Aqui a florzinha dela já apodreceu. Vou deixar essa flor aqui desse jeito? Vou não, gente. Para não ter o risco de passar para a planta. Tá vendo essa folhinha aqui? Já tiro também. Para não ter o risco de passar para a planta. A gente tira. Eu prefiro ela peladinha do que com essas folhinhas. Sabe? É uma perfeição de lindeza. Maravilhosa essa TS. E olha só o quanto ela é florífera. Mas também ela está num cavalinho gordinho. Bonito. Ó, que lindeza. Olha aí. Linda. Olha só, pessoal. Essa daqui ainda estou memorizando. Uma adquiri e a outra eu vou colocar na rifa. É a Susset Venice. Meu Deus. Eu não sabia que ela era tão florífera assim, né? Ó. Olha que coisa mais linda. Ó. Linda. Linda. Ela tem uma amarela aqui. Essas bordinhas. Maravilhosa. Essa daqui também vai estar na rifa. Vai estar essa. Vai estar essa daqui. A Miss Vietnã. Vai estar na próxima rifa, pessoal. Fica ligado no link que eu vou soltar. Daqui para domingo eu solto o link. Vai estar essa. Essa, essa vai estar também. A Egg Roll vai estar também. A Susset Venice. Tem mais outra que eu vou colocar. Aí depois eu falo para vocês. Olha que coisa mais linda que tá. Olha essa daqui, ó. Tee King. Ela é muito linda, gente. É uma versão da... Da... Como é que é? Da... Da Mask Elf. Ó. É como se fosse a Mask Elf, só que dobrada. Linda, 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 linda. Amo de paixão. Olha essa daqui. Faz dias que está com flores. Gente, já deu uma rosada. É a Mili. A Mili. Isso. E olha só. Essa daqui eu vou passar para o vaso, que essa é minha. Essa daqui eu vou passar para um vaso maior, para desenvolver bem. Olha aqui, pessoal. Essa daqui é a... Olha aqui. Deixa eu... LM22. Também. Eu também adquiri. Está na minha coleção. E vou passar para o vaso maior. Essas pernocas, gente. É muito fofa. Eu sou apaixonada em caldex também. Nessas batatinhas. Nessas perninhas lindas. Essa daqui também é muito linda, pessoal. Ela dá uma lembrancinha pouca da T21. Porque a T21, ela não tem essas bordinhas aqui. Muito perfeita, ó. Essa daqui... Hoje o vídeo vai ser grande, gente. Hoje vamos maratonar. Vamos assistir até. Porque tem muita coisa. Essa daqui é a caleidoscópio também. Olha só como... Ui, quase que eu caio. Eu abaixei aqui. Olha como está a viuvinha. Ô, viuvinha linda. Ela não para de florir. Ela não tem aquela intensidade igual na foto da propaganda primeira. Mas pensa numa planta linda. Ela é muito florífera também. Olha que fofa. Muito fofa. Olha só. Muito fofa. Apaixonada. Olha como que ela está. Uma arrozinha lindinha. Linda. Ai, pessoal. Agora sim. A Triple Wish perfumada. Linda, linda. Linda, linda, linda mesmo, gente. Ai, eu fico empolgada de ver. Olha essa penquinha. Olha essa quantidade. Vamos, Mari. Tira uma foto aí para mim. Que coisa mais linda. Gente, o perfume é delicioso. E a cor... Não tem explicação a cor da Triple Wish, gente. É de babá, como se fala. É de babá mesmo. E pingar no chão. Porque olha o quanto é linda a Triple Wish. Ela é magnífica, pessoal. Nossa. Fica aqui admirando um pouquinho. A berinjela ainda está por aqui. Já toda desbotada. Essa berinjela aqui sofreu muito. Porque eu andei cortando demais. Mas eu já tenho outras matrizes ali também. Olha que está aqui a... Esqueci o ID dessa daqui. É LM alguma cor. É. Ever. É uma Ever. Essa daqui. Mas eu não estou me recordando agora. No vídeo anterior eu falei. Eu tirei a plaquinha e não coloquei, gente. Na verdade não foi a plaquinha. Foi o vaso. Olha aqui. Já está toda sujinha. Toda sujinha. A minha TS-305. Olha o tamanho dessa flor na minha mão. O sol já está batendo aqui. A Crow. Crow, gente. A Crow. Ela é um amarelo lindo, lindo, lindo. Olha que coisa mais linda batendo o sol. Uma perfeição aqui. A Miss Vietnã. Vamos dar... Ah, esqueci de mostrar muitas flores, pessoal. Olha aqui como que está índigo. Esse nome é meio difícil de falar. Mas olha que coisa mais linda. Já está batendo o sol. Não está dando mais para pegar a cor perfeita. Também com muitas flores, pessoal. E essas flores que têm a pétala mais, assim, sensível, a gente tem que colocar na sombra para abrir. Porque senão elas queimam... Uh, caiu. Ai, meu Deus. Que judiação. Ah, mas é porque caiu mesmo. Que ela está meia queimadinha. Deixa eu mostrar aqui na sombra. Olha aí. É porque ela está com as bordinhas queimadas. Aí caiu mesmo. Eu vou já olhar se tem pólen. Olha só, gente. A gente fica babando. Vamos dar uma voltinha no quintal? Vamos por aqui. Hoje o vídeo vai ser super longo. Esse vídeo é para os que ama mesmo. Olha que coisa mais linda. Essa daqui não tem ideia. E eu estou assim, desse jeito, babando. Porque fica para todo lado. Vamos bem aqui. Aqui. Olha como que está a LM5 também, gente. Abarrotada de flores. Abarrotada de flores. Olha aí. Olha só a quantidade de flores. Flores para cá. Essas flores, gente, que estão assim deformadinhas, eu tiro. Eu não deixo na planta, não. Hoje eu vou ter que dar uma passada aqui, fazendo limpa nessas plantas. Já desbotou. Aqui ela pega sol. Eu não consegui tirar esse vaso daqui. Mas olha como que ela está. Olha aqui a minha também, de semente. Das minhas sementes aqui do quintal. Já imaginou esses galhinhos assim? Tudo cheio. Tem um que vim aqui hoje. Dá um limpa nessas plantas. Tudo cheio de flores. Vai ficar magnífica. Igual a LM4. Não está dando para pegar por conta do sol que está batendo. Mas eu vou aqui aproximar. Está abrindo flores. Isso é porque eu levantei agora. Eu fiz o levantamento dela. Troquei de vaso. Olha como que está. Botãozinho para todo lado. E a vagem, ó. Grande. Vamos aqui, pessoal. E essa? Não vou nem falar, né, pessoal? Essa não para um momento de florir. Olha aqui que linda que está. Olha que linda que está a minha bridal buquê. Olha que buquê maravilhoso, gente. Esse buquê. Olha aqui, ó. Para vocês terem noção, eu vou pegar assim. É como se fosse um buquê, pessoal. De noiva. Com muitos aqui, ó. Já queimou porque ela fica aqui no sol mesmo. Eu deixo aqui. Ela pega o sol o dia todo. Acho que é por isso que ela floriu bastante. Bastante mesmo. Olha aqui mais. Hoje eu estou que estou, pessoal. Olha a dourada. Olha a dourada linda. A dourada, ela é magnífica, né, pessoal? Linda, linda mesmo. Aqui, ó. Nós temos mais essa daqui, a R19. Está aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Quando a gente deixa o botão no sol, eu vacilei e não tirei. Essa daqui é a Golden Fire. Está aqui com os botões desse jeito que eu não levei para a sombra. E vou deixar, vou tirar esses botões todos e esperar a próxima floração. Aí eu vou colocar na sombra para vocês verem como que ela fica. Olha aqui. A minha linda, aqui, ó. Com as bordinhas tudo douradas. É a NR19. Ou NR19. NR12, gente. Caminhão de lixo passando, né? Aí perdi um pouquinho da concentração. Olha essa daqui. Essa daqui é a Akira. Deixa eu pegar aqui, que não está pegando. Ó. É a Akira. Não está pegando bem a... Essa daqui vai lá para a casa de Dona Nilza. Segunda-feira, na Bahia. Já com botãozinho, já florindo. Olha como que está, Dona Nilza, a sua plantinha. Linda. Olha só, pessoal. Essa daqui, eu fiz o levantamento e eu quero mostrar para vocês. O sol agora deu. Demorei. Olha como que está, peladinha e cheia de flores. Ah, deixa eu mostrar aqui. Aqui é a Cristata. Olha como que ela está. De flores. Olha o buquê, gente. Que forma por conta dessa crista. Olha que coisa mais linda que fica. Tem uma aqui, pessoal, que eu quero mostrar aqui. Ela saiu do cavalo. Do cavalo aqui. Já vou parar o vídeo porque, olha aqui. A amarelinha, pessoal. Linda. Saiu abaixo do cavalo. Ai, que fofura. Então, vai ficar essa negra que nunca floriu aqui, que é a Merida. Ela nunca floriu. Toda vez. Aí, eu vou fazer uma poda aqui nela todinha para ficar as duas cores. Que eu achei linda. Ela que está batendo o sol, não pega. Um amarelinho. A coisa mais linda mesmo. Gente, aqui. Isso aqui não dá mais para gravar. Aqui o sol bateu bastante. Então, é isso, pessoal. Essas plantinhas aqui só pegam esse solzinho. Bem pouquinho. E depois já vem sombra. Esse solzinho aqui é das sete da manhã. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.